Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Mercier, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha de lenço umedecido. E como eu já mostrei pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse aqui, que é da marca Baby Bean. Esse aqui é o prêmio, tá? Eles têm um outro, que inclusive já tem vídeo resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrição o link. Aí depois que você assistir esse aqui, assiste lá o... Mas antes aí do vídeo continuar, vou pedir pra você que não é inscrito se inscrever e também deixar o like. Se possível também a gente ativa ali o sininho, que sempre que serve vídeo novo o YouTube te avisa, você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Agora vamos lá para a resenha. Assim como todas as resenhas que eu trago aqui pro canal, eu vou ler tudo o que tem aqui na embalagem, tanto na frente quanto atrás. Vou mostrar pra vocês o lenço, vou fazer aí dois testes e depois vou falar como é que foi o nosso uso. Então, gente, a embalagem essa aqui é um plástico até durinho, gostei bastante. Como que você vai usando, ó, ele vai ficando fininho. Aqui na frente ele já fala que ele é uma toalhas umedecidas, que é prêmio, como eu já disse pra vocês. Fala que ele é testado dermatologicamente, que ele é hipoalergênico e não contém álcool etílico. Que ele tem um tecido embossado que fica mais fino, aqui até mostra como é o lenço. Ele também fala que ele tem extrato de aloe vera e calêndula e que o tamanho dele é 20 por 15 centímetros. Então, são as informações que a gente encontra aqui na parte da frente. E aqui na parte de trás, a informação que tem é um textinho, que ele está aqui, ó, tá disposto pra baixo. Que ele está aqui, que eu vou ler agora pra vocês. As toalhas umedecidas Baby Bean foram desenvolvidas com produtos de primeira qualidade e muito carinho para o cuidado e higiene da pele. Sem álcool etílico, sua fórmula é enriquecida com extrato natural de aloe vera e extrato de calêndula, que protege e hidrata a pele, deixando-a macia e delicadamente hidratada. Ah, uma coisa que eu não mostrei na embalagem, ó, é aquele plástico que está vedando super bem, tá? Esse aqui é um lenço que fica aqui na sala, então sempre que o Matheus está aqui, então a gente abre, se bobear aí, umas quatro vezes no dia. E, ó, ele está segurando bastante, tá? Não está desgrudando, ó, inclusive a cola está aqui, parece que está intacta. Agora eu vou falar a respeito do cheiro. Olha, ele tem um cheiro muito suave. Eu não sei explicar o cheiro que é, mas um cheiro muito gostoso e muito suave. Já estou aqui, ó, com o lencinho na mão. E logo de cara a gente vê o que está lá na embalagem, ó, é verdade. Olha como é o lenço. O lenço é muito macio, parece que aonde tem essas bolinhas, deixa ele até bem mais macio ainda. É muito gostosinho. Ele não é muito grosso, não vou dar para mostrar para vocês, mas ele é muito gostoso. E o cheirinho é maravilhoso. Você tira, ele não perde, assim, o cheiro fácil. Mas esse aqui é o lenço, ó. Para mim, um tamanho ok. Vou mostrar para vocês o quanto de água que ele vem. Ó, vem bastante, ó, como vocês podem ver. E eu estou percebendo que agora que está chegando no final, deve ter uns 15 lenços ali. Ele está muito mais molhado. Porém, não me atrapalhe nada. Eu gosto de lenços um pouquinho molhadinho. Eu acho que limpa bastante, tá? Tanto com coisinho durinho, quanto com coisinho mole. Agora, em questão, ó, de esticar ele. Ele não arrebenta com tanta facilidade. Mas para as mamães que querem rasgar, né, que gostam de dividir, vamos ver se ele é fácil. Ó. Ele é fácil, assim, para rasgar. Ele fica o xia-pinho todinho aqui, ó, do algodão. Gente, e o cheiro ainda continua. Porque tem alguns lenços que depois que você espreme, assim, sai água, o cheirinho dele some. Esse aqui, nossa, meu, é um cheirinho muito gostoso. Bem suave. Parece até que é um lenço, assim, mais voltado para a noite. Muito gostoso. Agora, vamos para o nosso uso. Como eu disse para vocês, eu adoro lenço umedecido. Molhadinho. Esse aqui até que está um pouquinho mais exagerado. Mas é porque está no final, como vocês viram. Peguei aqui até embalagem para mostrar o novo para vocês. Acho que não deve ter ninguém, gente. Deve ter aqui uns 10 ou até menos que isso. Então, provavelmente está ficando muito molhado por conta disso. Mas aqui não atrapalha a gente em nada. Quando eu limpo o Mateu, eu não vejo necessidade de pegar alguma outra coisinha para secar ele. Eu limpo ele todinho e ele não fica molhado. Limpa super bem. O cheirinho maravilhoso. O Mateu, quando faz cocô, fica aquele cheirinho de azedo, de leite azedo. Quando passa ele, tira aquele cheiro completamente. Aqui, valeu super a pena. Fora que eu comprei ele num precinho muito bom. Comprei ele no Guanabara. Não sei em outros lugares que pode encontrar. Mas eu vou deixar aqui para vocês, onde encontra, com valor tudinho. Ele, se eu não me engano, eu paguei R$5,95. Essa aqui é uma embalagem com 50 unidades. E como eu falei para vocês, tem um outro dessa linha. Não sei se tem outros. Só estou falando desses dois que foi o que eu comprei no Guanabara. E eu vou trazer para vocês, em breve, uma comparação entre um e outro. Para quando vocês forem comprar, achar os dois. Aí ver o que compensa mais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já usaram desse lenço, ou usaram uma outra linha também da marca, deixa aí na descrição. Que é sempre bom compartilhar, assim como eu estou compartilhando com vocês, experiência. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!